Aqui na região, no Vale do Rio Doce, duas pessoas foram presas com armas de fogo e munições, né? Estamos falando da continuidade da operação Estado Forte. Aí, ó, treinada toda em cima da mesa aí, ó. O Lucas Alves tem detalhes dessa operação pra gente. Lucas, por favor. As informações dão conta de que o indivíduo armado fazia ameaça aos moradores no bairro Alvorada, na cidade de Guanhães. Nico, o suspeito das ameaças foi identificado pela polícia e também foi identificado que ele estava com o mandado de prisão em aberto por fuga do presídio daqui de governador Valadares. Com as informações, a polícia civil e a polícia militar desencadearam uma ação numa residência já conhecida no meio policial por ser alvo de investigações passadas. No local foram encontrados os dois indivíduos, né? Um indivíduo que estava ali realizando as ameaças e um outro suspeito também de envolvimento com a criminalidade na cidade e também duas pistolas carregadas. Havia também na casa marcas de sangue, do qual a polícia civil permaneceu no local fazendo as investigações e coletando pra que possa identificar de quem são as marcas de sangue. Os dois homens de 19 e 29 anos foram presos, as duas armas foram apreendidas, junto com o que a gente consegue ver aí na mesa do material que a polícia apreendeu, mais de 600 reais em dinheiro, munições e diversos celulares. Nicometes. Obrigado, Lucas. Tem lá cinco aparelhos celulares, seis, né? Seis aparelhos celulares, um menorzinho lá, duas armas de fogo automática, munição, balanço de precisão e cédulas de tudo que é tipo. Tudo que é tipo não, né? 150, 20, 10 e de 2. Faltando ali a de 5 e a de 200. Ninguém tem a de 200 também não, né? É, cruz crente. Gente do céu. Obrigado, Lucas. Operação Estado Forte. Depois você volta aqui. Vem comigo.